Era uma vez os três os famosos muscalteiros Do pequeno data cantam os companheiros Os melhores amigos são os três muscalteiros Quando em aventuras vão... Olá, sou o Pedro, sou escuteiro desde os 14 Este grave problema aconteceu desde há pouco tempo Há mais ou menos cinco anos em que fiquei escuteiro ou dependente E agora não consigo largar isto Por favor alguém me ajude ou não porque eu gosto disto com o meu chocolate Obrigado, até amanhã Olá, boa tarde, aqui estamos em direto de Tauranho Para a SIC Assim podemos ver à nossa volta as futuras instalações do cartel militar Tauranho, está no vale lá fora Muita neve, muita neve Isto é uma clínica psiquiátrica, temos aqui o nosso clínico O que é que você está a achar destas instalações? Não sei... Você está a gostar de estar aqui em Tauranho? Sim Sim Fale comigo, não tenha medo Não sou o seu amigo Sim 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 Estamos em direto para a SIC O que é que você achou desta atividade em Tauranho? É um... é um... é um... é um... é um achinar O que você gostou mais do continente ou do IKEA aqui de Tauranho? Durante o dia nós fazemos exercícios de sinástica... Não, o inimigo está a aproximar Metas comigo Power Rangers! Arranja vinho verde! Transformar! Transformar e lhe falta vinho tinto! Não, não te vou deixar! A força do vinho tinto ajudará a arma! Chama-te Power Ranger vinho tinto nível 2! Ou ti NGOslık Não! Tu És amigo! Tu és inimigo! Ataque de moinho! Ou ideias até filmar, Ford? Eita, é uma desglórias! Já chega! Já chega! Obrigado Isso que é isso só não me desculpe agora. A primeira é quando o sequeado todo junto, o que sobrar, vai levar na cabeça fora do jogo. E aquele que estiver fora do jogo vai levar a castiz. É de referir-lhe que ele não é marimbole. E acho que 0 a 10. Penso que tenho um bocado curto. É teu mochila. Mas vai. Quem é que está a ganhar? Espera a marca ou falo? Anda! O quê? Primeiro e gostar, primeiro e gostar. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Mas tem que haver fight. Perpeto, fight! 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 Pão Ranger Lama Seca! Por Ranger Lama Seca! É integral. Pra Ranger LAlrightima! Temos que eliminar os ouas e ele está-nos a quebrar o feitiço. Para isso, chamem a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. Manuel Moraguetes, daqui é tudo. Que desejas um bom fim de semana. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar. E aí, eu sou a Irmandade da Lama para que nos ajude a transformar.